Viii! Vee! Vee! Vem vem! Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Como é que vocês estão? dia amanhecendo por aqui e já comecei a tratar dos animais todo mundo está meio cansado então os meus velhos estão deitados não vou chamar eles eu vou fazer aqui as coisas eu mais eu e vou levar vocês junto comigo então sejam muito bem vindos a mais um vlog da nossa verona aqui no sítio e os nandos que ama gente olha quem já está sendo tratado aqui ó eu trato deles aqui para evitar né que os perus venham comer juntos né ó porque essa comida aqui é comida de específica para eles ó né os três estão cada vez mais lindos vão fazer uma bela de uma bagunça aqui por enquanto mas eu coloco aqui porque a gente não tem um colcho alto né então deixa eles comendo aqui ó mas é tudo certo então esse vai ser o blog começar cedinho e a gente vai gravando aí até a hora que der beleza gente eu espero que vocês estejam muito bem como é que vocês estão sendo uma manhã linda eu vou preparar a ração aqui agora e aí depois eu vou levar para as galinhas e vocês vão comigo tá bom o sol está começando a subir ó são seis e pouquinho da manhã ó que eu vou levar vocês aqui para ver o orvalho no capim olha como é que tá olha coisa linda né ainda tá tudo úmido é bom né nosso jacobá lá ó coisa mais linda então é isso eu vou ali tratados das galinhas elas não ficaram invadindo aqui e eu já chamo vocês tá bom vou preparar assim aqui e aí a gente já vai para lá tá oi gente volta já reparei e alguns já estão lá embaixo né eu vou chamar agora para vocês verem vou chamar eles para vir aqui ó ó e tem alguns lá embaixo olha que cena linda os gansos estão lá no lago filhotões estavam por aqui gente e viu que não tinha visto que a essa marca tava botando aqui ó olha olha a quantidade de ouro vai começar o dia meu filho vendo isso que benção ó ó meu pai deixou aqui para limpar ó mas é que pô água ó os gansos lá ó tão vendo eles lá embaixo ó olha tem um pato lá em cima tinha uns filhotes lá também já voltaram para cá ó e eu 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 ontem tava fazendo comida e minha irmã vir aqui gente eu acabei esquecendo eles para fora ó na zira lá ó os patos vindo lá ó ó os marrecos vindo vamos chamar eles né quer ver vamos chamar eles olha olha aqui as galinhas vindo gente ó ó ó os blackzinhos vindo em fila e aí tá vindo bicho de todo lugar e essa luz coisa mais linda gente a que benção ó os gansos vamos tá faltando a ontoloso 12 tá certinho aqui o petrúquio né cadê a safira 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 acabei de ver a safira ali opa calma olha gente Vocês deram ideia de uns comedores Mais compridos, né A gente vai preparar É que muitas mudanças vão acontecer, gente Então logo vocês vão saber Tá bom? Olha aqui E essa montoeira aqui, gente Essa montoeira aqui Já já passa, viu Só nessa hora Daí eles param Eles são bem doidinhos Olha isso aqui no balde Como é que eu vou pegar a ração aqui? Pera aí Ai, meu Deus Ai, ai, ai Gente, vocês me pegaram meio assim lentinho Sabe por quê? Minha mãe tá deitada e eu não quis chamar ela E o café dela é maravilhoso, né Ela não gosta muito do meu café Porque eu aprendi a tomar café sem açúcar, né Então eles tomam só com açúcar Aí fica meio assim Então eu nem tomei café Deixa eu pôr aqui Ó Eita, volta a câmera Ó Vamos, gente Vamos, é Vou terminar de colocar aqui Que com uma mão ocupada Fica meio complicado Já volto, tá bom? Agora eu vou tratar lá das galinhas presas, ó Olha esse chocolatinho aqui, hein Tá chocando lá, ó Veio comer, tá vendo? Ó, seu gatinho, gente Olha o chocolatão sólido que eu trouxe lá do John, ó Eu acho esse galo coisa mais linda Eeeh, belitão Eeeh, meus amozinhos E olha os blackzinhos refletindo A luz Ah, seus lindos Ah, seus lindos Isso aí, ó Eles são muito lindos Ai, gente, ó Vou falar pra vocês Às vezes eu acordo muito inspirado Hoje eu acordei muito bem Assim, sabe? Inspirado Ah, deixa eu mostrar o casal de dourado Pra vocês que já mudaram a pena Olha aqui Ele tá Ó Olha ali Tá vendo? Olha que lindo que ele tá, gente Olha que lindo que ele tá Depois eu mostro ele Olha o casal Que coisa mais linda Tem dois filhotões lindos deles Ai Volto já, tá? Porque Abre portão E tratar deles com A câmera na mão não é Nada fácil Pera aí Oi, oi Gente, acabei de tratar de praticamente todos Agora só falta trocar água Aí eu troco água de todo mundo ao mesmo tempo Mas vocês estão me acompanhando de manhãzinha, ó Tavam brigando aqui agora Pararam aí a gravar E o sol ainda tá, ó Gostoso Minha mãe já levantou Já tá fazendo café Terminar aqui rapidinho Daqui a pouco tem que tirar Leite da nazilha Oi povo Ó Já terminei de trocar água de todos eles Tô aguando aqui a hortinha Com as coisinhas que minha mãe plantou Que a gente usa pra dar pros bichos Rasguei o meu chinelo Rasguei o meu chinelo Meu pé, ó Tô descalço Vocês andam descalço? Gente, é tão bom andar descalço Vocês não tem noção Faz tão bem Pra alma É isso, hoje eu tô muito reflexivo Pensando em muitas coisas Sobre o que eu posso melhorar pra vocês De conteúdo Tô pensando em alguns novos formatos de vlog É... É isso, não sei Hoje eu acordei Minha cabeça acordou num lugar Sabe? Há um tempo já Que eu acordo no desespero Tentando resolver tudo Dar conta de tudo É engraçado Que eu tive uma conversa com A minha amiga Mariana E ela Me falou algumas coisas Que eu precisava ouvir Sabe? Sobre como eu precisava Deixar as coisas mais leves Sobre como eu precisava Lembrar de quem eu era E aí Você que tá aí assistindo Fala Nossa, mas é tão bom Ver esses vlogs A gente gosta tanto Não sei o que É isso, gente Mas nos vlogs Eu não coloco Os meus Os meus tormentos internos, né? E eles são muitos Muitos medos Muitas questões É... Quando a gente mudou pro sítio aqui É... Assim que a gente mudou pro sítio Ou um pouco antes De mudar pro sítio Eu tive o diagnóstico Do meu pai e da minha mãe Em relação à saúde deles E desde então Eu acho que isso Mexeu demais comigo E... E o sítio Era pra ser algo leve Só que Quando eu tô com medo E quando eu sinto demais E eu geralmente Sinto demais Em relação a tudo Eu deixo tudo muito tenso Sabe? E aí acabou que Eu acho que eu fiquei muito tenso Em todo esse tempo E tá indo pra um ano Que eu tô... É... Vivendo um sonho Mas vivendo um sonho Misturado com um pesadelo Por conta desses diagnósticos Com medo Com... Tudo, sabe? E eu acho que ontem Não foi ontem Mas esse processo de conversa De troca com a Mariana Ela me fazia enxergar O quanto eu precisava Voltar a viver, sabe? Vou viver sem medo Viver mesmo Respeitar as minhas vontades também E não ficar todo o tempo E não ficar todo o tempo em alerta Por causa da situação Dos meus pais E por causa dos medos Que eu tenho Enfim, na hora Eu comecei a falar isso pra vocês Pra vocês entenderem um pouco também Que Mesmo quando a gente Viu os nossos sonhos Ou o sonho A gente não deixa De sofrer É... Pelos nossos medos Pelas nossas ansiedades Pelas nossas Inseguranças Acho que até cuspi Aqui falando Meu Deus Enfim Tudo faz parte da gente Sempre vai fazer A gente tá em constante evolução E não teria sentido De simplesmente A gente atingir um lugar E... Ah, é plenitude Vida feliz E, né? A gente... Eu sempre falo Que eu me sinto pleno aqui E que essa plenitude Ela tem Uma característica Que eu não sei explicar Porque Tem muito a ver Com a minha verdade Isso, né? Ou talvez tenha Totalmente a ver Com a minha verdade Mas Isso não exclui O fato de que Eu tô aqui Sou um ser humano E passo por várias questões, né? Ai, ai É isso Nem sei o que eu tô falando Mas terminei aqui Agora eu vou levar A Nazirinha lá Porque ela já tá A Nazirinha A Nazirinha mesmo É... Às vezes eu confundo ela Com a Narizinha Porque ela já tá berrando Precisa cheirar leite dela E pôr o bezerrinho Pra mamar Beleza? Já volto Pronto, gente Eu já coloquei a comida Na Nazira Olha os dois aqui Pra me ajudar Ó Ixi, o sol tá na casa de vocês, né? Ó, aí vocês vão dar bom dia Ou vocês vão ficar só olhando pra mim? Bom dia Bom dia Tá dormindo ainda? Tá dormindo ainda Mãe, tudo certo com os baldes, já? Tudo Então tá bom Então tá bom Eu vou lá pegar ela, tá? É isso aí, gente Os dois estão dormindo E tá meia ainda Pôr aqui a comidinha dela Ai, ai Que é uma sombrinha gostosa Olha aqui Como tá O cachorro de orquídeo Que nasceu lá em cima Coisa mais linda O outro aqui Já mostrei algumas vezes, né, gente? Mas aqui tá lindo demais Olha Olha que lindo Gente, vocês não sabem Falei que aquela cachorra Marrom não ia dar certo Ela comeu O ninho da Da Black East Que tava ali, ó Já até Falei pro rapazinho Buscar ela Já levou Já ontem Deixa eu levar a Nazira Vou pegar a Nazira Minha mãe sempre me ajuda aqui Vou chamar ela Nazira Nazira Hein Hein Nazira Hein Aqui, ó Já tô trocando água depois Vem Vem, Nazira Vem Vem Aqui, ó Vem, Nazira Vem Vem Olha lá Gente, a vaca é muito esperta Ó Ela já vem Vem, Nazira Vem Vamos, vamos Aqui dentro, gente Eu consigo ter mais controle, sabe? Pra tirar leite dela E ter mais Tranquilidade Com as dos bichos também Vamos, Nazira Vamos, que eu não tenho tempo todo Vai Ah, só porque eu falei Agora o bizerrinho vai vir Vai Vamos Olha lá Olha lá, vai Aí Isso Vamos lá, papá Vai Aí Gente, eu falei pra vocês Da bicheira que deu na vagina dela Já Já sarou Já, viu? Olha, ele já vai mamando Já Não Bora lá Vamos pra lá Vamos, Jasper Pra lá Pra lá Vamos Vamos Porque senão ela não vai Ela para pra dar mamar pra ele Ai, ela cagou Vamos, Jasper Vamos Ele tá com fome, né? Vai, 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 vai Vai Ó, minha mãe já tá com a comida lá Ele tá com fome, né? Já deu a hora dele mamar Vai, Jasper Vai Vai, Jasper Vamos, vamos, vamos Vai acabar a memória também pra gravar Bom, gente Eu vou apiar ela agora Minha mãe já tá ali Ela já vai comer a raçãozinha dela E agora é de praxe, né? Só terminar com ele mamando aqui, ó Eita Coisinha linda E agora eu vou lá Ela come Ó, ela comendo Ai, que bizinho lindo Meu Deus do céu Rabinho Ó Tá bom Então eu vou apiar ela E aí Provavelmente agora eu volto só depois, gente Mais tarde, tá bom? Ah, isso aí Até já Pra vocês Opa Gente, rapidinho pra dizer que eu tratei É, tratei Acabei de tirar o leite da Nazira Hoje ela não deu muito leite Porque eu vi que o bizinho tava com fome E eu deixei ele mamar, gente Eu sou desses E virou uma bolinha Claro, né, gente Que eu não deixei de forma irresponsável Né? Porque ele tá É Ele tá bem já Ele não tá tendo diarreia E não sempre não mama tanto Mas olha aqui a pancinha dele, gente Ele mama muito E deita Né? Jaspe Ai, meu Deus do céu Coisinha Ela é ciumenta, gente Ó Nossa, como ela é ciumenta Né, jaspinho Ô, meu Deus Eu não aguento Olha Coisinha linda Tá bom, Nazira Só tô olhando ele Só cria Olha ela lambendo Isso Lambe ele Meu amor É só cria Perfeita É sim Ai, narizinho Ai, gente Não tem jeito Eu tô apaixonado Nesse bezerrinho Emília Coisa mais linda Nazira A Nazira Como mãe Eu vou falar pra vocês A gente fica admirado Ela é incrível É isso Ai, dano nas costas Tá bom Agora eu vou tomar café Que eu não tomei Beleza? Então tá bom Ô, gente Ó, voltei Falei pra vocês Que ia voltar mais tarde Né? Agora está na hora De tratar deles de novo Dos bichos E eu resolvi Estava resolvendo Minhas questões aqui Do dia Enfim Afazeres E tem muita gente Perguntando dos filhotes de pavão Vocês que me acompanham Já viram aí Que eu atualizei Dos pavões adultos Adultos não Dos maiores, né? Mas tem os mais novos Que esses aqui Por exemplo Esses aqui Opa, calma Calma Esse aqui é um azul E esse é um branco Tinham dois azuis E aí Um emu Ele fugiu Um do azul E o emu matou Gente Pegando pela cabeça Aí ficou só dois Eles já estão grandinhos Agora Olha Um pavão voando em algum lugar Aí aqui Mostra aqui Esses dois São os dois últimos Que nasceram São os ombros negros Olha a coloração deles Como é diferente Eles estão querendo se soltar A gente já solta vocês Calma, bebezinhos Então eles parecem brancos Eu já gravei a senhora hoje, né? Já de manhãzinha, né mãe? Olha pra câmera aqui Que a senhora está olhando pra cima Meu Deus Eu não estava Claro mãe A gente tira no leite Tá bom, vou colocar aqui Aqueles aqui, ó Aqueles aqui, ó Aqueles aqui Eita, peraí Só ela põe ali, mãe Aqui, ó E aí, gente Eu vou agora Fazer a ração Pra levar lá pro outro lado Daí já volto com vocês Tá bom? Pronto Eu já preparei agora A ração aqui Pra quem quer? É pra as poedeiras Olha quem tá aqui E as poedeiras É, então Pai, explica Porque a gente não tem poedeira, né? Quem que é? As galinhas aqui São matrizes, né? Ah, tá Mas quais são? São a sedosa A brama E as caipiras, né? Como é que a gente fez a separação? Pai, por que você está empurrando o portão, pai? Eu tô aqui Como que você fez a separação? Olha pra mim aqui Como que você fez a separação das caipiras? As caipiras? É Pelas grandes Tudo Não tem só as fêmeas, né? É isso que eu quero dizer Então tá bom Você vai ajudar o vovô lá? Vai, como tá lindo Ah, meu Deus do céu Dá oi pro povo Que você não tava aqui Quer dizer Tava sim Eu tô gravando desde cedo Você tava fazendo o que, Arthur? Tá dormindo É, então Vai lá com o vovô, então Ó Gente, olha ali como é que tá Eles esperando a gente, ó Meu Deus do céu Tá bom, pai Vai lá pras poedeiras Que eu vou pegar as caipiras E agora Eu vou Quer dizer Ele fala poedeira Então eu já sei que ele vai levar lá pras baias E eu vou agora Separar pra levar pro terreiro Que eu falo caipira Que na verdade São todos os gansos Os patos As galinhas e tudo mais Entendeu? É isso aí Pera aí Gente, ó Eu só vou fazer isso Porque vocês gostam muito Mas na verdade Me vira um problema Porque Eles me atrapalham demais Pra andar Mas eu vou por aqui, ó Ai Acabei de levar uma pisada Pera aí 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 Eu vou fazer uma coisa Ó Eu vou dar uma volta Aqui, ó E vou chamar eles Eu vou dar uma volta E vou chamar eles ao contrário, tá Pra vocês verem Porque fica uma cena bem bonita Mas eles me deixam doidinho Gente, tá vindo atrás de mim Avestruz Olha que tá vindo atrás de mim Meu Deus Olha É imu, é avestruz, é vaca, é tudo Senhor Olha Ai meu Deus Olha lá Ai, ó pai, me ajuda Ai, pisei num aqui Olha aqui Olha os dois aqui Ai pai Olha lá Chegou voando Ó Tá lavando coisa d'água É Nossa senhora Olha ele brigando com o imu Eita, eita Não puxa ele assim não Não pai Não pai Ai gente Ai quando vocês veem eu brigando com eles É por causa disso Ai um imu desse Dá uma patada nele Já era Mas ele me escuta Ele não me escuta Ai nem falo mais nada Ó Ah é Eita Ai um imu doce 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 Calma, gente, calma. Eita, 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 eita. Gente, essa loucura toda hora com esses bichos. Meu Deus, pera aí que eu vou tratar deles e já volto, que não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. Pera aí. Ai, gente, aí ó, eu divido eles em vários focos, né, pra eles não se matarem. Ó, por que que tá assim, né, vocês ficam preocupados deles estarem se montoando? Gente, eles fazem isso mesmo, porque bicho é tudo doido. Mas eles não se machucam, tá, ó. Tem aqui comedor, tem aqui, ó, tem aqui, tem lá e tem lá dentro. Por que, gente? Os meus amigos me chamaram a atenção, que é o seguinte. A gente tava jogando o milho no chão, né? A gente colocava a ração no pote, mas o milho a gente jogava no chão. E, na verdade, isso não é saudável. Isso pode ajudar eles a desenvolver alguma coisa. Enfim. E aí a gente acabou não, é, não fazendo mais isso, entendeu? Depois não adoecer nem nada. É, e agora, como a gente tá com problema de rato aqui, e aqui é sítio, não tem muito o que fazer, gente. Não tem como, é, é muito rato, sabe? Não tem como eu fazer uma armadilha por causa dos ratos. Isso aqui, quase caiu aqui. Então eu tô olhando quem tá faltando ração, quem tiver faltando ração, eu ponho. Mas se tiver um pouco, eu não ponho. Entendeu? Por quê? Porque eles vão comer até amanhã, e aí eu consigo lidar com eles depois. Peraí, ai meu Deus. E aí, os que ficam me seguindo igual uns loucos, né, pra tentar roubar um pouco de ração, que é costume deles, são os emus, né, e a coxinha. Na verdade, eu, eu, eu fico falando que quem ensinou isso foi a coxinha pra eles, ó. Ó, ela pode me ver que ela vem, ó. Viu? Para, coxinha. Ai, ai. Deixa eu ver seus cisnes ali, se eles precisam de um pouco de ração. Ô, ô, ô. Tem um pouquinho de ração. Oi. Não vou pôr agora, porque eles se alimentaram bem, se eu colocar quem vai comer são os ratos. Então, oi lindona. Oi. Esse é o lindão. É o macho. E ó, aí a gente dá sempre a comida dos emus separados, mas ó, a turminha aqui, ó. Querendo mais comida. Vou pôr comida pra vocês, gente. Pera aí. São os filhotes, né? Vou prender eles e colocar. Né? Eu tenho que ir lá dar uma corrida no lago, gente, pra dar uma olhada, ver como é que tá. Pra ver se tá tudo bem. Porque é isso, né? Muitas coisas pra se fazer. A Nazira já tá me chamando, porque já é hora de eu apartar ela, apartar não, né? Juntar ela com o bezerro. Então, ah, eu até me perdi o que eu tava fazendo. Meu pai e o Arthur já cuidaram lá dos, das baias lá separadas. O terreiro já tá alimentado. A gente sempre dá mais, como a gente faz? A gente sempre dá mais ração durante o dia. E agora no finalzinho da tarde a gente põe um pouco. Que é só pra eles, porque eles já pastaram o dia inteiro, já tão o papo cheio. É que eles são gulosos mesmo. E também se eles não comem tudo e deixa, rato. Entende? Muito rato. Então, a gente tá usando essa estratégia. Aí, ó. Não pode ver o tambor. O que que acontece? Ai, meu Deus do céu, né, Mumu? Mumuzinho. Dei banho em você duas vezes hoje que eles estavam... Gente, tava tão quente hoje. Mas tão quente que eu tive que dar banho neles. Ah. Meu amorzão. Olha, tá maior que eu. Eita, Lelê. Calma. Já vou levar vocês pra comer, tá bom? Ai, ai. Foi um bom dia. A gente conseguiu fazer tudo que eu precisava. Eu vou dar uma corrida lá no lago pra dar uma olhada e ver se tá tudo certo. E aí eu já venho pra cá. Vocês vão pôr água aonde? Não sabe? Onde você vai levar essa mangueira? Olha a Nazira. Deixa eu dar uma olhada ali, gente. Eu fiquei um pouco perdido que eu precisei ir ali no lago. Dá uma olhada. Deixa eu ver se vocês têm comida. Tem comida. É isso. As baias, geralmente, dos pavões, dos marrequinhos, dos patinhos, a gente trata uma vez por dia, que é o suficiente. Olha aqui, como a água do lago saiu do cisne, eles ficaram aqui, gente, a tarde inteira. Olha essa mancha. Eles ficaram a tarde inteira fuçando aqui. O que eu faço é isso por quê, gente? Porque essa grama fica verdinha depois que eles fazem isso, que eles dão meio que uma arejada nela. E também por conta deles se refrescarem, porque estava muito quente, sabe? Gente, olha aqui. Só que eu não sei se está bom, não. Ela está chocando aqui, olha. A chocolate. Vou deixar ela chocar. Oi, o que você está aqui, você curioso? Vai para lá. Vai comigo? O voo está onde? O voo está lá dentro. Mas ele está bem? Está. Olha, gente, o simrou. Deixa eu ver se eu consigo gravar para vocês. Ele é um fazão magnífico. Lindo demais. Ele trocou a muda. Ele já fez a muda dele, né? Eu nunca vi esse fazão. Como nunca viu? Eu já vi várias vezes. Não. Você nunca reparou. Não. Olha. Que lindo que ele está. Olha lá. É um canarinho terra. É. É um viveiro que não é isolado do mundo de fora. Aqui tem um monte de canarinhos. Tem. Como é o nome daquele branquinho? Branquinho? Ah, aquele é um mandarim. Gente, olha o mandarim. Mandarim branco? É, ele é mandarim branco. Olha como ele está lindo. Vocês não vão ver, porque eu não sei da zona dessa câmera, mas é maravilhoso ele. Vamos lá no lago, Arthur, dar uma olhada. Vamos ver se está tudo bem no lago. Se nenhum jacaré pegou nada. A gente vai dar uma volta rapidinho ali e volta. Ai, me enrusquei. Como que é o nome do bízerro? Jaspe. Aqui, gente, tem aqui essa piscina, que é para as vacas, para os coisos beberem água. Os marrequinhos acabam ficando aqui também, os patos. E aqui está bem batido, ultimamente. Outro dia eu achei o ovos aqui. Estou caindo sozinho, Arthur. Estou caindo sozinho. Vixe, parece que as ervilhas d'água não tem mais. Pois é, o Jonathan me pediu e eu nem separei nem para ele nem para mim. Ervilhas d'água. Putz, acho que não tem mais, hein? Eu nem reparei, Arthur. Será que é por causa das chuvas? Por causa do sol. O que é isso? O que é isso? O que é? Girindo. Girindo. Ó, gente, está tudo bem no lago aqui. Realmente, Arthur, acabou as ervilhas d'água, hein? Depois enche de novo. Nem parece que tinha muito. Tinha muito, né? Arthur, olha as vacas te olhando lá. Vamos lá no outro. Rapidinho, dá uma olhada. Ó, gente. Se a gente falar para o pessoal que a gente nadou naquele rio, eles não acreditam. É. Naquele ladinho. Pois é, vocês nadaram. Ó lá, final de tarde. Gente. Hoje vocês me acompanharam nesse vlog da hora que eu acordei e comecei a cuidar dos bichos até o último momento. Vocês só não vão me ver eu pegar a Nazira, porque ela já está berrando. Vocês viram, né? Então a gente já está atrasado. Eu não vou... Vou fazer rápido. Oi? Pega pra mim. É. Pera aí. Valeu. Pronto. 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 Cavalo saiu. Oi? Cavalo saiu. Ó o elf lá. Bastão. hoje é um dia que assim eu estive reflexivo do início desde a hora que eu acordei até agora sabe muitas questões que a gente acaba vivendo como que é esqueci o nome dessa passarinha peraí vamos virar aqui caraca, se encheu hein se encheu é gente vocês sabem que eu vim aqui ver vou mostrar pra vocês porque assim já faz alguns dias que a gente não vê nenhum jacaré aqui foi aqui que vocês veem o jacaré? nos dois eu não vejo nenhum jacaré e detalhe né o maior sinal de que eles podem ter ir embora mesmo é que os gansos e os patos começaram voltaram a ficar no lago e eles eu não sei explicar o que eles sentem como que é que acontece mas eles eles simplesmente quando tem jacaré eles não vão e eles voltaram já uns três dias eu pego eles no lago tanto principalmente os gansos que são mais sagazes sabe ó mas tá muito cheio que bom né duvido nada mas eu duvido que cê é bundão eu gosto desses horários aqui você gosta? eu gosto por que? não sei parece que que tudo fica mais calmo e mais lento é que o tempo parou não parece? sim eu entendo é um momento de contemplação mas o tempo não para Arthur e se tem uma coisa que eu posso te dizer é é que o tempo é incrível e que o tempo ao mesmo tempo que ele é ele é como que eu posso dizer ele é soberano maravilhosamente cruel com a gente que é apegado que é egocêntrico porque quando a gente percebe cai na real deixa as ilusões de lado a gente percebe que ele se foi e ele tira tudo da gente inclusive minhas grandes reflexões quando o tio mudou pra cá tem a ver com esse ponto do tempo justamente porque o tio tinha a ilusão de que é eu ia trabalhar até os meus 40 e poucos anos financeiramente estava bem sucedido aí eu ia pegar me aposentar uns 50 e poucos aí eu ia pegar e morar no meio do nada com o seu vô e com a sua vó só que o que que o tio estava errado? do tempo? exatamente do tempo e quando a pandemia chegou e eu levei o choque de tudo não só eu mas todo mundo mas cada um do seu jeito nas suas questões específicas eu percebi que o vô e a vó já estavam muito velhinhos sabe eu já gravei falando sobre isso eu acho é que isso me dói bastante é meio complexo não que me dói mas mexe muito comigo e e é por isso que eu decidi conclusão galera a conclusão é a seguinte qual que é a conclusão? a pandemia muda todo mundo ela mudou muita gente que estava disposto a mudar que estava precisando de um esforço que estava precisando de um pouco de coragem para mudar para quem estava pensativo sobre a vida quem estava buscando sentido mas tem gente que não mudou não tem gente que nem vai mudar com nada porque faz parte de cada um essas variações sabe sim até um ambiente que mudou bastante e que chegou ao ponto de quase morrer por causa da covid e aí tipo mudou pra caramba mas se você parar pra pensar não é triste a gente tem que quase morrer pra mudar? cara com muita gente é assim né ele precisa disso outros não outros entende outros tem que passar por aqui mas é sábio na verdade tem gente que tem que tem que passar por uma situação pra conseguir mudar um aspecto defeituoso entendeu que ele está acomodado com aquilo entendeu então aí às vezes eles tem que passar pra uma situação assim pra poder mudar pra melhor né porque a gente vê aqui eu penso assim que a gente vê aqui pra evoluir cada dia mais e melhorar sabe e a vida é isso que orgulho que orgulho nossa pedra tava muito quente não tava fala aí parece que a gente ia morrer eu tava derretendo no sofá eu tava suando mas tava suando pra vocês terem uma ideia do calor eu não sei se tem a ver mas eu acho que tem deixa eu virar aqui pra mim eu nunca tive problema com sangramento do meu nariz e hoje meu nariz sangrou umas várias vezes não, mas isso tem a ver com o tempo mesmo é isso foi bizarro porque eu não gosto de sangue eu tenho uma questão com isso e de repente eu achei que nossa, tô gripado meu nariz tá do nada escorrendo não era água gente era enfim vamos tour pra lá porque a gente precisa curar na azira ainda e eu preciso organizar tudo pra te levar olha que linda você vai tirar leite da nazira? tem que tirar leite da nazira então você vai me ensinar a tirar leite da nazira eu não vou muito não vou tentar porque a nazira ela é chata e ela não tá acostumada com você lá né eu não te entendo por que que você não me entende? nos stories nos vídeos você fala não ela é boazinha não sei o que ela é uma boa mãe não sei o que mas é comigo você é novo pra ela ela não tá acostumada com você são duas coisas totalmente diferentes então tá bom então mas eu acho que ela vai ficar tranquila vamos ver entendeu? mas você vai prender tem que prender as pernas dela chamar a como que é? aria? ah esqueci aria esqueci tem um nome que eles falam apiá apiá é apiá esse nome não é nada criativo falou menino da cidade todo urbanizinho ai vamos embora pessoal rural é criativo é ué pessoal rural vida a terra tem relação com a verdade do mundo entende os animais entende o valor das coisas ai depende depende sempre depende sempre depende Arthur o mundo tá cheio de carro de que? de carro é né tem que fazer alguma coisa na vida né pelo amor deus não é mas agora eu ajudei mas limpou tudo os coisos cachorro que bom olha aqueles Arthur você é tão estranho que eles vêm olhar e falar que ser estranho aquele ali aquele palmitinho ali e é normal que é esquisito né qual foi ai ai é isso que é normal que é esquisito oi gente então eu vou encerrando o vlog por aqui a gente já falou groselha demais mas é isso muito obrigado por vocês estarem sempre com a gente por vocês acompanharem por vocês curtirem se você não é inscrito no canal eu te convido a se inscrever no canal ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos ah espero que vocês estejam gostando dos sem cortes vou continuar fazendo eles e vou falar uma coisa para vocês eu não sei se vocês já devem ter percebido provavelmente que esse vídeo aqui vai para o ar depois que eu decidi publicar um dia sim um dia não porque todo dia estava difícil eu vivo falhando e segundo eu também não consigo responder vocês é muito ruim isso porque vocês também querem né que eu responda e tal então eu vou fazer um dia sim um dia não isso vai ficar fixo um dia sim um dia não um dia sim um dia não um dia sim um dia não porque dá tempo de vocês verem os vídeos dá tempo de eu responder dá tempo da gente poder se engajar e acho que é mais é, dá tempo de tudo isso é mais saudável beleza? falou? obrigado aí deixa o like se inscreve ativa as notificações comenta ah, comenta é isso aí falou então obrigado gente até mais até o próximo vlog alô tchau 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 Amém.